Fala galera, sou o Ramiro Cabrera, especialista das marcas da Royal Pro, e hoje nós vamos falar da bomba Clique da Cranky Brother. Ela é totalmente em alumínio, aqui tem um sistema de proteção contra a poeira, parte de trás aqui vocês podem ver, tem uma mangueira, que é engate magnético. Aqui você pode colocar bico fino ou bico grosso. Tem um manômetro, que vai indicar a pressão que você está colocando no momento. E na parte traseira dela, tem um engate CO2. Você coloca na válvula, engate CO2 e é disparo único. Isso aí galera, se você gostou da dica, dá um joinha aí e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!